Mais um É você que não foi valorizado pelo chão, amor, gente Volta a música, vou entender É, já tá ficando chato, é A encheção de saco, pois é É para que eu já tô me preparando Enquanto você tá indo, eu tô voltando O que deu desse caminho, eu sei de qual Se eu não me engano, agora vai me deixar só No segundo passo, eu não me entendo O terceiro é se arretiver Se o que dói me doer, se você Deixa Vai deixando a gente pra outra hora Vai tentar abrir a porta desse amor Quando eu tiver jogada a chave fora Deixa Deixa mesmo disso é importante Vai deixando a gente pra outra hora E quando se der conta já passou Quando eu olhar pra trás já fui embora É desse jeito, gente Se você tem alguém que não valoriza o seu amor Manda essa pisada embora, gente E quando se der conta já passou Quando eu olhar pra trás já fui embora E a gente gravou o nosso novo DVD com Jorge e Matheus Amor Mal Resolvido Assim é feio, desculpa aí Vão pra cima, meus amores Vãozinho pra cima, gente Tá no nosso novo DVD em todas as lojas do Brasil O maior DVD de todos os tempos O que foi Tá batendo na minha porta Essa hora será porque Qual foi a parte que você não entendeu Não quero mais te ver Queria eu que fosse mesmo assim Mas o amor falou mais alto outra vez E olha a besteira que a gente fez Meu Deus me solta todo bagunçado Você deixou marcas pra todo lado Depois do amor adormeci, só acordei Pois é pra cima e canto quer E vou embora outra vez Como da última vez Tá usando o seu rei Que sempre te atende Nessas horas de carente Que devo estar no pé sobre a luz Vou embora outra vez Eu trouxe uma planta Acabuzando da sua ex Sempre te atende Nessas horas de carente Que devo estar no pé sobre duas consequências O amor mal resolvido Gosta de você, meu pior castigo Chega pra cá! Jorge Maté! Vamos lá! O que foi? Nossa história, hein? Tava tentando a minha falta Essa hora será por quê? Qual foi a parte que você não entendeu Não quero mais te ver Que eu fosse mesmo assim Mas o amor falou mais alto outra vez E olha a besteira que a gente fez O meu lençol tá todo bagunçado Você deixou marcas pra todo lado Depois do amor adormeci, só acordei com o barulho E o seu caráter que eu posso Joga pra cima! E vou embora outra vez Como da última vez Marcou sua vontade Abusando seu ex E sempre te atende Nessas horas de carente E depois pago o preço sobre duas consequências Vou embora outra vez Como da última vez Marcou sua vontade Abusando seu ex Sempre te atende Nessas horas de carente E depois pago o preço sobre duas consequências E depois pago o preço sobre duas consequências E o amor ao mesmo ouvido Marcou sua vontade Abusando seu ex E sempre te atende Nessas horas de carente E depois pago o preço sobre duas consequências E o amor ao mesmo ouvido Mostra de você meu pior O último de mal é o mesmo Jorge Matheus Simões de Mara Você pra cima Vou embora outra vez Como da última vez Matou sua vontade Abusando do seu ex E sempre te atende Nessas horas de carente E depois pago o preço sobre duas consequências De um amor mal resolvido Gosta de você Gosta de você É o meu pior castigo Pega meu violão Um copo de cerveja Um risco e um cigarro Eu não tô nada bem Vem me arresbejando por dentro do carro Não sei por que me ficou Com saudade chorando Eu não fiquei com ninguém te esperando Confiei demais Me enganei de novo Eu quebrei a clara Mais uma vez Já não me corre por você Mais uma vez O meu fortaleza A culpa Eu tô aqui jogando no meio da rua Eu fui tão inocente por acreditar Que não me amava E agora amava Que droga de amor É esse que senti Quando eu era o amor A sua vida E hoje eu sou o quê? E hoje eu sou o quê? Hoje eu sou o passado pra você Pará, pará, pará Pará, pará Pará, pará Contando Você que me fez abrir Que coisa linda E não guarda roupa um grande espaço Deixar Pergunta o que eu faço Estou eu e no meu corpo Futuro levado Joga a mão pra cima e cana comigo, Fortaleza Eu tô tentando convencer Que ela não fique Se vai Tô negociando com a solidão Só me cobre esses juros no final Da outra estação Eu nem quis ver de malas Volta Levanta o que eu teria Suas fofas e alegria Eu nem quis ver de malas Volta Se dois Mas dois não vai se dirigir Você, você, você o que, gente? Só ficar no centro e fizer Que coisa linda, meus amores Vamos jogar essa mão pra cima Do clima Todo mundo Balança Legal Geral Negocinha com a solidão, meus amores Tô eu negociando com a solidão Eu tô tentando convencer Que ela não fique Esse vai Esse vai Negociando com a solidão Só me cobre esses juros no final Da outra estação Quem sabe cantar? Vamos sair do chão e joga o quê? Eu nem quis ver de malas Eu nem quis te ver de malas Levando o que eu queria Suas roupas e minha alegria Eu nem quis te ver de malas Pra um lugar Mas dois Mas dois não vai existir Todo mundo com essa frase o quê? Só ficaram 126 A vida Nossa senhora, gente Com o tanto Palma na mão! Você! Canta, Fortaleza! Quando o mel é bom A velha sempre volta Olha você me ligando e passando mensagens Se não ligasse eu iria ligar Mas esperei a tua reação A verdade é que a noite passada ficou tatuando em meu coração Aí o cara vem, ó Você fez do jeito gostoso O cheiro ficou no meu corpo e minha voz Pelo amor, o gosto do meu Cheio de mal Cheio da mal Cheio da mal Cheio da mal A luz Suas mãos tomando meu poder Meus dedos alentando meu cabelo e ar Vai, joga pra cima que eu não creio! Pensei que você fosse igual Eu fiquei com amor Mas quando o meu é morrerá sempre igual E quem eu sou menino Você veio do céu E o nosso romance foi E o quarto de manhã Tava esperando um bom sinal Uma mensagem e uma resposta Mas quando o meu é morrerá Quando o meu é morrerá Joga a mão assim pra cima e me diz o que ele vê! A abelha sempre volta Joga a mãozinha pra cima e topou, pô, 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 pô! Mecão! Perão! Mecão! 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 Coração! Você fez o jeito gostou E o cheiro ficou no meu corpo e tem amor E o cheiro ficou no meu corpo e tem amor E o cheiro ficou no meu corpo e tem amor E o cheiro ficou no meu corpo e tem amor E o cheiro ficou no meu corpo e tem amor E o cheiro ficou no meu corpo e tem amor E a mãozinha pra cima, meus amores Balança! 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 De um lado pro outro, o Villa Mix! Que energia maravilhosa, gente! Solta a voz Fortaleza! Hoje vem para mim Sou eu quem vou partir O que a gente pode ouvir Não é preciso dividir Quisemos tantos planos Contramos tantas coisas Mas o amor é longe disso Precisamos de um tempo em relação a nós dois Depois decidimos o final Eu espero que seja Quem tá sofrendo de amor nessa miseração pra mais de quem? Se o nosso amor Eu e você não tem nada Que coisa linda, gente! Eu e você não tem nada Por você eu vivo novo Mas dessa casa eu só vou levar Eu e a minha mãe não tem nada Se amanhã a gente quiser sentar bem Mas se é verde não Posso beber, posso chorar E até brincar lá no sol Mas dessa casa eu só vou levar Eu e a minha mãe não tem nada Vai ficar bonito, meus amores As duas mãos pra cima Na lança, no clima Legal! Fizemos tantos planos Encontramos tantas coisas Mas o amor é longe disso Nós precisamos de um tempo em relação a nós dois Depois decidimos o final Eu espero que seja Meus amores, meu Ceará Meu Ceará, que eu amo o quê? E o nosso amor se acaba Eu e você não tem nada Só que me dá pra cá E o nosso Por você Por você eu vivo novo Social Music Mas dessa casa eu só vou levar Meu violão e o nosso cachorro Se amanhã a gente se acertar bem Mas se a gente não Posso beber Posso beber, posso chorar E até brincar no sono Mas dessa casa eu só vou levar Meu violão e o nosso cachorro Fortaleza, as duas mãos pra cima Finalmente o braço inteiro transmitindo Meu violão e o nosso cachorro Joga a mãozinha pra cima Alô Alô Eu tô ligando só pra te dizer E eu tô dando queixa de você Na delegacia eu polícia disse que seu caso não vem Se a culpa no coração é caso sério Sua sentença é viver na mesma cena que eu Já que nós dois estamos sendo acusados de adulterio Eu deixo esse cara, você larga essa mulher A gente vai ver a vida como Deus quiser Sem dar satisfação na nossa relação Cordenando a nossa vida Compartilhando a nossa vida Atenção Fortaleza, quem tá feliz de ver se mora Esse mar aqui hoje, sai do chão Vai, 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 vai Não quero advogado, quero o rei de me fechar com você Nós somos bagunçados e refém desse pecado Oh, 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 oh Alô, eu tô ligando só pra te dizer Que eu tô dando queixa de você Quando a delegacia e o polícia me seguiu Seu caso não tem Só roubar o coração É caso sério Sua sentença é ver Na mesma cena que eu Já que nós dois estamos sendo acusados de adultério Eu deixo esse cara Você larga essa mulher A gente vai ver a vida Como Deus quiser Sem dar satisfação Na nossa relação Condemnados a viver Atenção, Pelamir Colequinhas Colequinhas Vamos lançar do chão Vou lançar do chão Vai, vai, vai Não quero advogado, quero regime fechado com você, amor Nós somos bagunçados e refém desse pecado Não quero advogado, quero regime fechado com você, amor Nós somos bagunçados e refém desse pecado É bandido esse meu coração, eterno prisioneiro da paixão Joga a mãozinha pra cima, arroja meu bem, arroja seu neném Vai, colete É bandido esse meu coração, eterno prisioneiro da paixão Quem já tomou uma, G? Joga essa mão pra cima Duvido você, não toma uma Sucesso! A você que disse que nunca mais ia beber, mas agora fez Diz que está mudando, aposentou o corpo, não quer mais saber de algo Disse que parou, que nunca mais beberia Jurou pela vida, pela mãe, pelo amor Beijo, mano! Vem lá de ar Vai ser muita tentação A desabida chamando As festas e o alada Pra curar esse ilusão Quem já tomou hoje? Levanta o copo pra cima, levanta o copo pra cima A atenção que não diz que é beleza Quem? Por uma saudade mal tratada Ouvindo você, não toma Ouvindo o rádio, o rodão Por uma das esquinas da sua rua Duvindo você, não toma Ouvindo você, não toma Ouvindo o rádio, o rodão Por uma das esquinas da sua rua Duvindo você, não toma Ouvindo 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 você, não toma Mas agora fez Diz que está mudando, aposentou o corpo, não quer mais saber de algo Diz que parou Quem nunca mais bebeu Não vou pela vida, pela mãe, pela mãe E pela dia Mas é muita tentação Foi de chave da semana As festas e o alada Pra curar desilusão Vou por uma boa casa É quem já tomou hoje? É quem já tomou hoje? Levanta o copo, levanta a mão E canta meus amantes Para dar saudade e maltrata Você não sei o quê? Duvido você, não toma o ar Do lado de um portão Para a esquina da sua rua Duvido você, não toma o ar Para dar saudade e maltrata Olha pra lá o que eu quero a sua Duvido você, não toma o ar Do lado de um portão Para a esquina da sua rua Duvido você, não toma o ar Eu duvido você, não toma o ar Duvido você, não toma o ar Joga a mãozinha pra cima Balança, balança Legal, geral, tá lindo O Ceará, Fortaleza, o quê? É, quando eu te dei valor Você não tava nem aí Agora vem chorando Querendo voltar pra mim Mas agora já tô em outra É, quando eu corri atrás Você se importava Agora você vem dizendo que Meu mágoa perdeu Meu mágoa perdeu Joga pra cima Amor profundo Você é o teu valor Você é o teu valor e agora Todos já sabem que o seu amor Sou eu Sou eu O que você vai fazer pra eu? É o seguinte, gente Não deixa que a festa caia Joga essa festa pra cima Joga essa festa pra cima Joga essa festa pra cima, gente Joga pra cima, gente É, quando eu te dei valor É, quando eu te dei valor Você não tava nem aí Agora vem chorando Querendo voltar pra mim Mas agora eu tenho outra É, quando eu corri atrás Você nem se importava E agora você vem dizendo Que me amava Perdeu Amor profundo Foi o teu Você é o teu valor E agora perdeu Todos já sabem que o seu amor Sou eu E o que você vai fazer pra eu voltar? Amor profundo Foi o teu Você é o teu valor E agora perdeu Todos já sabem que o seu amor Sou eu Agora todo mundo que tá aqui nessa festa Joga esse braço pra cima E canta comigo Amor profundo Foi o teu Você é o teu valor E agora perdeu Todos já sabem que o seu amor Sou eu E o que você vai fazer pra eu voltar? Amor profundo Foi o teu Ele não quis assumir Agora perdeu Todos já sabem que o seu amor Sou eu O que você vai fazer? Vamos jogar pra cima, meus amores Do clima Seja feliz, gente Ei! Oh! Ei! Segundo esse maré Faleguinha Agora o meu chamado do Brasil Fui! Ei! Oh! Segura! Segura! Coleguinha! É o seguinte, gente Tá transmitindo tudo ao vivo O YouTube transmitindo tudo ao vivo O país inteiro tá assistindo vocês Fortaleza! Olá! Oh! Eu vou fazer um vídeo com vocês E eu quero que todo mundo que esteja aqui nessa festa Jogue a mão pra cima Tira toda a energia boa que tem de dentro do corpo nesse momento E cante com a gente E cante com a gente pra gente fazer um vídeo maravilhoso pra postar nas nossas redes sociais E tem mais O lado que cantar mais alto Eu vou pegar 20 pessoas pra tirar foto com a gente aqui atrás Simônio, você fica com o lado direito e eu vou ficar com o lado esquerdo, beleza? Beleza! Eu quero dar uma notícia maravilhosa pra vocês Acabei de saber que Simônio e Simária vão estar no Réveillon de Fortaleza, gente! E aí, ó, meu lado esquerdo Você começa aí, beleza? Meu lado esquerdo, pelo amor de Deus Bora pro cá, gente Bora pro cá, gente O outro lado sempre quer mostrar que é melhor que nós, gente Ó, eu vou contar T3 No momento que eu contar T3, joga essa mão pra cima e sai do chão, beleza? Eu disse Um, dois, três Jovem! Vão, vão, vão Vão, vão, vão Amor profundo foi o meu Você não deu valor e agora perdeu Todos já sabem que o seu amor sou eu Quem você vai... Mais forte, mais forte, o quê? Amor profundo foi o meu Você não deu valor e agora perdeu Todos já sabem que o seu amor sou eu Quem você vai fazer pra eu voltar? Mão em cima, faz barulho, Jovem! Foi legal, hein? Isso Mas eu preciso te falar uma coisa O quê, meu irmão? Essa roupa que a Carla Lourenço fez tá top demais, tá linda Vocês gostaram, gente? Vocês gostaram? Carla Lourenço aqui de Fortaleza, viu, gente? Ó, mas pessoal Hoje eu me pesei E eu descobri uma coisa O quê, meu irmão? Que eu continuo sendo a gordinha mais gostosa do Brasil Atenção Meninas Fortaleza vem com a gordinha É gente mais amada Eu disse em um Dois Um, dois, vem em cima Amor profundo foi o meu Você não deu valor e agora perdeu Todos já sabem que o seu amor sou eu E o que é que você vai fazer? Mais uma vez, meu lado, vem aqui, vem! Amor profundo foi o meu Você não deu valor e agora perdeu Todos já sabem que o seu amor sou eu Meus amores Eu quero lá pra cima Meus amores Chega pra cima, gente! Amor profundo foi o meu Você não deu valor e agora perdeu Todos já sabem que o seu amor sou eu E o que é que você vai fazer pra eu voltar? Mão em cima faz barulho, gente! Grita mais, meus filhinhos! Oi, coleguinhas! Vamos fazer um vídeo bem lindo Mão pra cima, todo mundo Mão pra cima, todo mundo E todo mundo cantando nosso novo sucesso Ó, balança, ó, vai! E eu nem quis te ver de malas Volta! Levando o que? Eu queria As roupas e E eu nem quis te ver de malas Volta! Nós dois Nós dois não mais existe E a fortaleza, eu digo o que? Eu digo o que? Só ficaram cento e viro cês Nossa senhora, gente! Meu Deus do céu! É por isso que eu sempre digo a frase mais estourada do país Mão pra cima pra dizer comigo a frase mais estourada do país É hoje que eu bebo até cair E se eu cair, eu continuo bebendo, deitado nessa vizera Vizera Chora! Vai, coleguinhas! Vai, coleguinhas! Vai, coleguinhas! Vai, coleguinhas! Vai, coleguinhas! Vai, coleguinhas! Sucesso! É, Suciana, a inteira cantor! Todo mundo sabe! E volta, volta, volta Se você quer nos esquecer Quem dá boca, canta comigo assim, ó Se você é o music? Aldiris! Eu poderia te enganar Mentiras ali Fingir que esquecer Fingir que esquecer Mas a verdade é que eu me vou sonhar Sonhar o quê? Quem te enganar Me perdoa, me perdoa, gente! Me perdoa, não me santo Esse é o meu último pedido Loucamente Loucamente Te enganar Te enganar Não vai doer Não vai doer Não vai doer Atenção! Atenção! Só da voz, canta aí Volta 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 Solta Felicidade Eu te amo Com os amantes Você sabe O coração apronta E o fígado é quem paga a conta Mais um pra você Calma Vai coleguinha Vai coleguinha Sucesso No pai das coleguinhas Só você Ó, borguinha Ó, borguinha Audio mix Simbora e Simbora, e aqui é o produto Vamos ver mais comigo assim, ó Procurei E quase encontrei Teu amor Minha verdade Me entreguei Te mostrei Como eu sou Minha verdade Só faça no meu corpo Desce meu pai Procure entender Porque eu sem você já não vou Nem sei voar Sonhar Sonhar me ver Chega pra cima Todo dia eu quero Oi, Lua Lua iluminando A você E vai valer a pena Curar essa cena Que vem meu roteiro Eu amo o tempo inteiro Eu amo Só você Todo dia eu quero Todo dia Todo dia eu chavo Eu amo Só você E vai valer a pena Só você Atenção todo mundo Vamos jogar as duas duas pra cima As duas Tua lancha Fica Legal Só você E vai valer a pena Sou pássaro Joga a mãozinha pra cima E joga E vai E vai E vai André Camoza Aperta aí Montez Pedro Neto Uou 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 Lá no ar Assume esse desejo Eu sei que você sente como Que volta esse amor Aquele amor É o nosso amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh E hoje eu vou beber Eu vou beber, eu vou beber, eu vou beber Mas hoje eu vou beber, eu vou beber Eu sei que a fila anda e a catraga gira Se tu se desalva de tu vai pro final da fila Sei que a fila anda e a catraga gira Se tu se desalva de tu vai pro final da fila Bebeu, pega isso, esporte, beijando um pokémon Sei que ela é foda Bebeu, pega isso, esporte, beijando um pokémon Sei que sei que é bebida O teu namoro te prejudica, sai dessa vida Segundo ninguém mais te ama E hoje eu vou beber Hoje eu vou beber E hoje eu vou beber Hoje eu vou beber Azarão os dois, beijar na boca Aproveitar a noite E fica muito louca, gente É isso aí que tem que acontecer E aí eu olho pra cara dela, no fundo do olho dela e digo pra ela Esquece ele, fica louca Louca, louca Agora só vai no colo da patroa Louca, louca Esquece ele, fica louca Louca, louca Agora chora no colo da patroa Louca, louca Louca, louca Mais uma Tem dias que eu sinto que ainda sou seu Sem dor E noites que você chamar Quando sai do seu coração E não adianta ter que insistir Procura um amor Que o amor não se encontra em qualquer esquina É eternidade real Mas se o quê? Só existe um Na verdade só se ama É assim Não tem outro jeito nenhum Só existe um Mozinha pra cima, vem E não adianta Eu ficar rasgando Se no meu coração você Não vou negar Não vou negar e não voar Vá para os fatos Eu admito que é amor Pra vida inteira Vindo pra diante Eu ficar rasgando Se no meu coração você Não vou negar e não voar Vá para os fatos Eu nunca vou mais amar assim Essa mulher Fica aí embaixo meus amores Que é amor pra vida inteira É amor pra vida inteira É amor pra vida inteira A outra Estou escorada no mesmo Confesso que eu quase caí da cadeira E esse caçom me ajuda Já trouxe a vigésima saideira Já vi o meu desespero Inventou o volume Da televisão Sabe que eu sou viciado Eu não tô prado Vindo com o botão Pra cima o quê? A terceira música me acabou Tá todo mundo da gente fazendo amor Tá todo mundo da gente fazendo amor Mas ele Se fosse ligação ao seu amor Seria enganou Vamos jogar pra cima, Fortaleza Seria enganou Chora, chora Chora Que a sua troca o DVD Que essa moda me faz sofrer o coração Venda Desse jeito você me dispõe Que a sua troca o DVD Coração não aguenta Coração não aguenta Venda Isso me arrependa Vem, 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 vem Geraldo de sucesso Tá rocinha, ó Lá Todo mundo que tá aqui, ó Bonzinha pra cima Bonzinha pra cima Balança 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 Ancelo Ouça a baritura agora Antes que ela vá embora Se declara e liga Pro amor da sua vida Ela ama Ganha flores Rosa de todas as cores Fã de chocolate Lá sai pra dançar Eu tenho uma de você Que eu sou saco com ela Ganhando os beijos Que era um Deus Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem 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 E tudo agora, antes que ela vá em você E a aleluia, com a sua vida Ela mantém a flor, sobra de todas as cores Bande, chocolate, cama, sai pra dançar Eu tenho ódio de você, porque você está com ele Ganhando os beijos que era meu Perfeito pra mim, porque eu não sou o bebê da fé E quem lamenta, eu abraço o meu Devia ter beijado um pouco mais Abraçado um pouco mais Lutaria nela se eu pudesse voltar Devia ter amado um pouco mais Sentir aquele cheiro um pouco mais De pensar meu mundo sem ela é triste demais Devia ter beijado um pouco mais Ficado abraçado Lutaria nela se eu pudesse voltar Devia ter amado um pouco mais Sentir aquele cheiro um pouco mais E pensar meu mundo sem ela é triste demais Ele não sabe a falta que me faz Ela não sabe a falta que me faz Mãozinha pra cima, meus amores Palma da mão, palma da mão Vai, Fortaleza Faz barulho, Fortaleza Não vai embora não, peraí Toca o modão, toca o modão, toca o modão aí pra nós Vai, pra você que tá apaixonado Essa quem não chora faz bico Coloca o chifre no som e tá arrastando agora Você me pede na carta que eu desapareça Eu nunca mais te procuro e pra sempre te esqueça Posso fazer sua vontade, atender seu pedido Mas esquecer a bobagem é tempo perdido Ainda ontem chorei Chora, miséria Ele é na carta sentindo o perfume Mas que fazer com essa dor que me invade Mata esse amor ou me mata o ciúme Todo mundo canta comigo Eu não vou negar Eu não vou negar Eu não vou negar Sem você Tudo é saudade Você traz felicidade Eu não vou negar Canta com o rádio, vai Eu não vou negar Você é meu doce mel Meu pedacinho de céu Eu não vou negar Você é minha doce amada Minha alegria Meu corpo de fadas Minha fantasia A paz que eu preciso pra sobreviver Eu sou a sua apaixonada De alma transparente Não vou calucinar Lei e consequente Um caso complicado De se entender É o amor Que mexe com minha cabeça e me deixa assim E faz eu pensar em você esquecer de mim E faz eu esquecer que a vida é feita pra viver Eu sou a sua apaixonada Que veio como um tiro cedo no meu coração Que deu boa base forte da minha paixão E fez eu entender que a vida é feita pra viver E fez eu entender que a vida é feita pra viver A vida é feita pra viver E fez eu entender que a vida é feita pra viver